O último sábado foi um dia de churrasca à portuguesa em Toronto, pelo menos para os que foram até o Censo Group conhecer as novas promoções de primavera. O Grupo Censo foi inaugurado em abril de 2011 e de lá para cá não para de expandir. Há três divisões e esta aqui tem vários equipamentos para alugar e vender. Nós temos aqui hoje uma promoção de materiais para jardins e outras coisas, materiais de construção. Normalmente é uma introdução a produtos novos para todos os nossos clientes que vêm aqui. Têm a oportunidade de ter aqui um bom churrasco, uns apatais ou uns bons cafés. E ao mesmo tempo podem fazer já as suas reservas, aqueles materiais que querem, para evitar os preços de hoje. A maior parte destas promoções vão estar aqui pela semana inteira. Não todas, porque algumas são oferecidas pelos produtos, pelos manufacturers, e eles só nos dão hoje para promoção. Mas alguns deles dão-nos a semana inteira e nós vamos ter esses preços para o resto da semana. Portanto, aproveitem agora aqui, durante a próxima semana, vir cá e ver os produtos novos e comprarem aquilo que precisa. O interlock, o retaining walls, as pedras naturais, tudo aquilo que é preciso para o jardim. Este churrasco anual foi uma oportunidade para agradecer os clientes e atrair novos compradores. Acho que os produtos aqui são bons, os preços são acessíveis, têm um dos melhores produtos para interiores e exteriores. Nesta altura tem muito material para jardins. Acho que é a altura do pessoal vir cá, porque isto é muito especial. Está tudo em promoção hoje. Eu compro muito material de interiores, drywall, isolamento, tudo que tem mais com interiores. Mas, por acaso, hoje vou comprar muito material para o jardim hoje. A gerente de vendas disse que este ano as promoções da primavera estão bem maiores. Este ano é muito maior, não só em termos de produtos, mas temos mais suppliers, condições. Só temos mais prémios, mais um bocadinho de tudo aqui. A gente tem prémios que saem cada hora. A gente tem especiais em material. Alguns materiais aqui e ali, capacetes, estão 8h49h. Temos cimento em especial, mas também muitas promoções dos produtos de jardinagem em pavimentos. E as pedras para fazer os muros nos jardins. Essas coisas, pedra natural também está em especial. Todas as empresas que fazem pedras para jardins, isto tudo, todos os anos, eles introduzem novas cores, novos estilos. Hoje é o dia que eles estão aqui a apresentar. Temos aqui o Unilock, o Bestway Stone, o Permacon, o Oaks. Todos eles estão aqui hoje para mostrar ao público quais as cores novas e os feitiços novos que eles têm. Tchau. 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 Tchau.